A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Deixe-me dizer como eu vou proceder nesses próximos três domingos do mês de novembro, a começar de hoje. Eu vou dividir o capítulo 6 em três partes. Na primeira parte eu vou trabalhar hoje a culpa do profeta. A segunda parte, domingo que vem, a cura do profeta. E em terceiro lugar, no último domingo de novembro, sendo Deus servido em nos preservar com vida e saúde, a comissão do profeta. Então nós vamos dividir o capítulo 3, que em linhas gerais trata-se do chamado do profeta, e nós vamos dividir em três blocos. O primeiro bloco, a culpa do profeta. Nós vamos ver o que aconteceu que levou este homem a ver a sua culpa de modo escancarado. Depois nós vamos ver a provisão de Deus, como Deus o cura, como Deus o perdoa, como Deus o purifica. E por fim, alguém que foi tratado, que viu as suas mazelas, que foi perdoado, então está habilitado a ser enviado. Então nós vamos dividir este texto, capítulo 6, em três partes. Neste mês de novembro, nesses últimos domingos que nos restam. Então vamos ao texto, do versículo 1, ao versículo de número 5. Está escrito assim na palavra de Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo à igreja. As bases do Limeá se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, diz a palavra de Deus. Uma vez mais, feche os olhos, e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus. O Jesus a quem Isaías contemplou e ficou cheio de pavor. É neste nome, que está acima de todo nome, que nós invocamos ao Senhor Deus, para que o Senhor Deus seja propício a nós, pecadores, nessa manhã. Oh Deus, remova os tampões dos ouvidos, nessa manhã. Elimina, elimine, oh Deus, os ruídos que nos atrapalham de ouvir e de entender a Tua palavra. E que o Teu Espírito, o Espírito da Escritura, o Espírito da promessa, o Deus que vive em nós, nos dê disposição de alma, de ouvidos, para que ouçamos ao Senhor nosso Deus, nessa manhã, atentamente. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, às vezes, circunstâncias e pessoas ajudam-nos a conhecer a nós mesmos. Ajuda-nos a ver algumas virtudes que nós temos e ajuda também a ver alguns defeitos que nós temos. Então, circunstâncias e pessoas cooperam para que a gente consiga perceber quem nós somos. Às vezes, a gente não consegue perceber algumas virtudes que temos e pessoas chegam em circunstâncias e faz com que aquilo fique mais florescido ou visível. Você dá conta de que você tem aquelas qualificações, aquelas virtudes. E, às vezes, as circunstâncias vêm para fazer você ver quem realmente você é. Às vezes, tem pessoas que chegam da parte de Deus, os instrumentos de Deus e nos ajudam a olhar para dentro de nós mesmos e a perceber quem nós somos e os defeitos que nós temos. E nesse texto que nós temos, aí que nós lemos essa parte desse capítulo, tão importante nesse livro, na profecia de Isaías, nós vemos que circunstâncias e a pessoa de Deus, a pessoa de Deus, do Deus que se revela, vai fazer com que Isaías tenha condição de ver quem ele é. E o que ele vê não é bom, não o deixa de modo confortável. Mas, antes, vamos ver que o profeta, ele situa a sua experiência no tempo e nas circunstâncias. Você vai perceber que ele diz assim, no ano. Isso aqui tem a ver com o tempo. Então, ele vai situar a sua experiência, o que ele viveu, o que ele experimentou no ano. E que ano é esse? 740 a.C. Que é a data que os estudiosos vão trabalhar para dizer que é neste ano que o rei, o Isaías, um rei importante que governou 52 anos. O reinado mais extenso é o de Isaías, 52 anos. E esse rei, embora ele tenha morrido leproso e nos seus últimos anos ele teve que viver de modo isolado, ele, entretanto, a partir do seu governo, ele fez com que Israel, e especialmente o Reino do Sul, experimentasse um tempo de prosperidade material. Mas também, ele vai situar a sua experiência dentro de uma circunstância. Ele vai dizer, no ano da morte do rei Uziah, é uma circunstância de luto, de choro, o rei morreu. E o trono do Reino do Sul vagou. Não tem um rei naquele momento daquela mesma estatura. O rei está morto. E, portanto, o povo está experimentando um tempo de crise. Um rei aclamado, um rei querido, um rei que o povo tinha confiança a partir do seu governo, agora não está mais presente, e, com a sua morte, a esperança do povo também foi sepultada. Porque o povo balizava as suas ações e a sua vida a partir dessa figura, desse personagem. Portanto, a crise, ela predominava sobre a nação. A nação inteira. E a nação inteira estava vivendo um período de crise, não só por conta do luto, mas tinha um colapso político. O povo estava vivendo um período de instabilidade política, econômica e também um colapso moral. A imoralidade estava presente, nós já vimos isso na descrição das profecias de Isaías. E a vida espiritual também do povo não estava lá. Nada boa. Então, queridos, a circunstância mostra um tempo caótico para o povo. Os prognósticos eram desesperadores. Eram dias de inquietação. O povo estava inquieto. Havia no coração do povo uma agitação naquele momento. Havia incerteza no coração do povo. O povo estava com medo nesse momento. Havia insegurança. Havia medo do que poderia acontecer. Porque Israel está sendo espreitado pelos inimigos. E é aqui, nesse tempo de crise em que ele está nos situando que o profeta diz, eu vi. Eu vi o Senhor. eu vi o Senhor. Ninguém precisou falar com o profeta. Não precisou que fosse agentes da mesma estatura que aparecesse para encorajá-lo e descortinar diante dos seus olhos quem efetivamente está no controle, no governo do mundo. Foi o Senhor Deus quem falou com ele. Foi o Senhor Deus que falou com ele. Irmãos, o profeta certamente, esse profeta ele foi muitas vezes ao templo. Como você vem a essa casa de oração diversas vezes. Agora, porém, ele tem uma visão, uma experiência tal qual ele nunca tivera. Ele viu seres angelicais declamando uns para os outros Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Talvez você com a sua religiosidade tenha vindo. Já tem algum tempo que você tem vindo. Mas até então você não conseguiu vislumbrar a majestade, a grandeza de Deus dentro daquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando e por conta disso você ainda não conseguiu perceber quem você é. E talvez você tenha uma percepção distorcida de achar que você é uma pessoa boa. de que você é uma pessoa virtuosa porque você ainda, os seus olhos, a sua mente não conseguiram ainda contemplar a grandeza de Deus em sua majestade e em sua glória. Porque nessa experiência, nesse momento em que Isaías adentra este lugar, comparece a este lugar e os seus olhos veem a pessoa de Deus de seres de seres angelicais que estão adorando ao Senhor Deus de modo incensante, contínuo, daí ele se sente sabe como inapto para o serviço. Ele se sente, na verdade, o profeta se sente como um lixo e ele pensa que vai morrer. Ele pensa eu vou morrer. Eu vou morrer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus usa circunstâncias para se revelar. Ele não precisa, mas tantas vezes ele o faz para se revelar. Quem sabe? Quem sabe a crise que você está enfrentando que ninguém sabe aqui na igreja. Só você sabe. Só você e os seus sabem. Quem sabe a crise que você está enfrentando tem como propósito levá-lo ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de si mesmo. Quem sabe Deus vai usar essa crise que está te tirando sono, que está te gerando insônia. Quem sabe Deus tem nisso um propósito mais elevado. Abrir os seus olhos, remover as escamas para que você consiga ver a pessoa de Deus em sua majestade e ao conseguir ver a pessoa de Deus em sua majestade você consiga ver a si mesmo. talvez é a sua crise no casamento. A vida estava indo bem, a sua religiosidade sendo desenvolvida, praticada, ainda que em soça, sem sal, sem vibração, sem entusiasmo. Você comparece até levantar as mãos, ler umas partes das escrituras e a crise chegou no seu casamento e está te inquietando e você está vendo que a coisa está colapsando. quem sabe é a crise que você tem vivido por conta do coração arredido seus filhos, crianças, adolescentes e talvez até filhos adultos. Quem sabe a crise relacionada à saúde, Deus está usando isso para catucar o seu coração, catucar a sua consciência, despertar você e tirar você dessa letargia espiritual. Quem sabe Deus está fazendo isso com um propósito maior e está permitindo você vivenciar isso para algo mais estupendo, mais elevado que tem a ver com a sua relação com ele, da relação dele com você. Deus usou o período de crise, do luto para trazer ao coração de Isaías algo fabuloso. Irmãos, o profeta viu e o que ele viu vai fazer com que ele consiga perceber a sua culpa de modo escancarado. Vamos ver isso nos passos da narração? Vamos ver isso? Primeiro, o que o profeta viu que vai conduzindo, vai desenvolvendo para que ele chegue no momento e perceba a sua culpa, a sua miséria, o seu pecado? O profeta viu o Senhor. O texto diz assim, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. e veja só que nas entrelinhas e na construção do texto nós temos aqui um contraste entre o governo temporal e o governo eterno. Entre o trono da terra que está vazio, o rei morreu, e o trono do céu. Na terra o trono está sem o rei. O rei morreu, mas no céu, no céu o trono está ocupado, o rei verdadeiro vive. o rei verdadeiro vive. O rei de Israel, ele morreu. Ele não está mais presente, todas as conquistas, tudo aquilo que as pessoas perceberam e vivenciaram e experimentaram, mas o governador de todo o cosmo, ele vive para sempre, ele está sentado num alto e sublime trono. O líder da nação, um homem aclamado, um homem respeitado, o Zias, ele não está mais presente, mas todo o universo está sob o comando do Deus da aliança, do Deus de Israel, do Deus da igreja. E então quando este homem olha, ele vê o verdadeiro rei que está governando de modo absoluto. Ah, irmãos, o profeta está dizendo, eu vi o senhor, eu vi o senhor, o profeta viu aquele que realmente efetivamente governa, ele viu o rei eterno, ele viu o rei imortal, ele viu o rei que governa de modo absoluto, o profeta está dizendo, eu vi o senhor de toda a terra, eu vi o rei que está entronizado, eu vi o rei exaltado, eu vi o rei glorioso, o profeta viu o Adonai, o profeta teve a visão do soberano senhor num tempo de crise. Ah, que coisa maravilhosa. que coisa maravilhosa, eu vi o senhor, eu vi o senhor. E o profeta ou discípulo amado, João, discípulo amado, ele vai dizer que essa experiência de Isaías está em João capítulo 12 versículo 41, ele vai dizer que essa experiência tem a ver com o senhor Jesus, ele viu o senhor Jesus, olha o que diz o texto, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito, quem é que Isaías viu? Ele viu o senhor Jesus, ele viu o senhor Jesus, viu a sua glória majestosa, sua grandeza, viu o quão glorioso é o senhor Jesus. Essa é a construção que a escritura vai fornecendo para mostrar o seguinte, veja como essa experiência vai fazer com que este homem perceba e consiga ver a podridão do seu coração. Ninguém que tenha visto o senhor verdadeiramente na sua glória, no seu fulgor, na sua graça de um modo exaltado, fica da mesma forma como estava. Talvez você tenha andado como tem andado, você tem feito o que tem feito, você tem falado o que tem falado, você tem vivido como tem vivido, porque você ainda não viu, porque ele ainda não se revelou a você, e é por isso que você tem religiosidade, mas você não tem vida no Senhor Jesus. Ele disse, eu vi o senhor. A segunda coisa, o profeta viu o trono, o profeta viu o trono, e isso era muitíssimo importante para aquele momento, sabe por que? Porque tem a simbologia do trono, o trono simboliza realeza e soberania, o trono simboliza justiça e poder, quem ele viu no trono? Ele viu o Senhor, o que ele vê? Ele vê o rei, o que ele vê no trono? Ele vê aquele que tem soberania, que tem poder, que é o rei justo, porque o governo do Senhor é um governo soberano, é um é um governo justo e portanto aqueles que encontraram com ele, que foram encontrados por ele, não tem por que temer, às vezes as coisas estão colapsando, há incertezas, há medos com isso, com aquilo outro, com a política, com a economia, mas quando você consegue ver e falar assim, olha, realmente essas coisas que eu estou vendo, realmente as notícias que eu estou recebendo, realmente os prognósticos não são bons, mas sabe de uma coisa, o meu Redentor está no trono, ele não perdeu o controle em nenhum momento sequer, em nenhum segundo sequer, talvez você fique apavorado com aquilo que você vê e experimenta, mas ele está assentado num alto e sublime trono, de onde ele governa, de sorte irmãos, que nada preste atenção, nada nem ninguém pode frustrar os planos, os desígnios do Senhor nosso Deus, mesmo quando tudo parecer fora do nosso controle, nós precisamos saber de uma coisa, Deus continua reinando, Deus continua reinando, sabe por que irmãos, há momentos que a gente que pensava que a gente tinha algum controle sobre alguma coisa, aquilo vai escapando entre os dedos, e você que estava com as mãos firmes, você vai perdendo as forças, e os seus dedos vão ficando frouxos, e você percebe que não tem força, e não tem como deter absolutamente nada, nessa hora você precisa ter a compreensão de quem ele é, e de onde ele está, e onde ele se encontra, quem é ele? Ele é o Adonai, ele é o soberano Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, quando você e eu quando nós tivermos a impressão ou a sensação de que tudo vai desmoronar, a visão de quem é Deus e do que ele está fazendo, de como ele está regendo o cosmo e todas as coisas, isso vai fazer com que o seu coração se aquiete, são verdades que precisam ser assimiladas, cridas de todo o nosso coração, a verdade de que Deus é soberano, de que ele é poderoso, de que ele é gracioso, de que suas mãos poderosas e os braços fortes têm as rédeas da história, do cosmo, das nações, da sua vida, da sua família, nas palmas, das suas mãos, daí o nosso coração precisa se aquietar no Senhor nosso Deus. Quando as nossas perspectivas são desanimadoras aqui na terra, nós precisamos olhar para o céu. Precisamos olhar para o céu. Quando a gente olhar para essa esfera aqui de baixo temporal e você falar, gente, que desespero, que coisa, eu não sei o que fazer e às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer. Está tudo obscurecido, parece que não tem rumo, parece que não tem luz, parece que não tem o norte, nessa hora nós precisamos olhar para o alto, para aquele que governa tudo e todos. Tudo e todos. a situação era caótica. Mas é nesse momento que ele vê o Senhor num alto e sublime trono. O Senhor reina. O Senhor reina. Qual é o compasso da narrativa de Isaías no capítulo 1? O profeta viu o Senhor. O que o profeta vê mais? Ele viu o trono do Senhor. E o que ele vê mais? O profeta viu a adoração que acontece nesse ambiente diz o texto. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que ele viu? Ele viu a adoração. Ele viu que aquele que está governando é adorado incensantemente. O que são os serafins? Os serafins é uma categoria de seres angelicais. E serafins, de modo literal, eu fico com essa tradução que traz na obra de Al Mohler que diz assim, os serafins literalmente são os que ardem. É como se fossem tochas de fogo esses seres angelicais. brasas. É como se fossem brasas, tochas de fogo que estão ali. Esse tipo e é dessa categoria de seres que ele está falando nesse ambiente de adoração onde eles estão na presença do Senhor Jesus, do Rei de toda a glória. Daqui duas verdades a gente extrai desse ambiente de adoração. Primeiro, a postura. A postura desses seres angelicais. O profeta viu a postura daqueles seres angelicais na adoração. Como é que eles fazem? Qual é a postura dele? Com duas, com duas asas. Eles que tinham seis asas, com duas, cobriam os olhos. Por que eles cobriam os olhos? Porque eles se achavam indignos de olhar para a face do Rei da Glória. Eles não eram como nós. Eles não haviam caído. Eles não haviam experimentado o pecado como alguns anjos que se rebelaram. Eles estão ali dia e noite na presença dele. Mas mesmo assim, diante de quem eles são, eles não ousam olhar para a face do Rei. Eles cobrem os olhos porque temem olhar face a face para o Rei da Glória. Estão percebendo, irmãos? A postura na adoração. Os serafins cobriam os pés por causa da santidade do lugar onde eles estavam porque quem estava ali era santo e quem estava ali é santo torna o ambiente santo. Então, eles cobrem os pés. Eles não se posicionam de qualquer maneira. Sabe, irmãos, eu penso que a nossa postura na adoração de alguma forma ela tem a ver com o desconhecimento que nós temos da pessoa de Deus. talvez o jeito desleixado como nós comparecemos à casa de oração para cultuar tem a ver com o nosso conhecimento parco, com o nosso conhecimento poeril de quem é o Senhor Deus. Nós não o compreendemos em seu ser e não fomos ainda notificados da sua grandeza porque quando nós tivermos a consciência de quem Deus é até a nossa postura na adoração será alterada será alterada será marcada por uma postura de reverência por uma postura que é marcada pelo temor por uma postura que não vai banir o espírito de alegria porque essas coisas fazem parte da adoração mas haverá em nós e no nosso coração um senso de temor nós estamos na presença do santo do rei do rei a segunda coisa que nós vemos a primeira postura a segunda é o serviço o serviço que eles prestam como que é o serviço dele com total reverência como que é o serviço desses seres com prontidão como que é o serviço que eles prestam com dedicação como é que a gente vê isso os verbos apontam para essa diligência para uma adoração no serviço que se desenvolve na presença do rei que é contínua que não há interrupção que mostra a reverência no serviço e ao mesmo tempo a cena vai mostrar um movimento constante deles eles não se cansam de dizer uns para os outros santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória eles não se cansam irmãos efetivamente o culto não deve ser uma coisa enfadonha não deve ser a gente precisa de liturgia de liturgia que seja dinâmica e a liturgia ela não é para Deus Deus não precisa de liturgia quem precisa de liturgia somos nós os pás para a gente não não cair nas armadilhas numa coisa que é marcada por desordem quem precisa de liturgia é você e eu primeiro passo adoração confissão sacramento pregação finalização a gente precisa de liturgia Deus não precisa entretanto Deus nos oferece um modelo de serviço de como ele quer ser adorado e às vezes irmãos cá para nós a gente vem para o culto e há um marasmo no nosso coração há um marasmo de uma hora e um tiquim há uma canseira há um bocejar porque de sábado para domingo varou-se a madrugada adentro olhando o instagram nas futilidades nas banalidades da vida no facebook e tantas outras coisas e aí chega num dia como esse dia do senhor a gente está cansado e não há uma adoração contínua continuada vibrante alegre a gente está cansado o serviço para eles não eles não eles não se cansam de louvar eles não se cansam o ministério deles é um ministério incensante o profeta viu portanto esse ambiente glorioso algo completamente diferente daquilo que se via na liturgia do templo em Jerusalém uma liturgia cansada com um rito que era estabelecido pela lei mas vazio de vida vazio de vida vazio de vida ele vê algo completamente diferente e não tem como não ser impactado qual é o compasso da música a primeira coisa ele viu o senhor a segunda coisa ele viu o trono a terceira coisa ele viu a adoração e agora o profeta então vê a sua culpa versículo 5 você pode ler para mim esse texto está com a Bíblia aberta leia de modo tomando esse texto para si fazendo as pausas necessárias leia o texto para você sentir o espírito sobre o qual o profeta se encontrava nesse momento a igreja leia por favor o profeta viu a sua culpa nada 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 é mais confrontador do que a santidade de Deus nada é mais confrontador do que a santidade de Deus tudo o que aconteceu aqui serviu e está servindo para confrontar o profeta tudo o que ele viu o levou a ver a si mesmo sabe por quê? porque a santidade de Deus é aquele atributo que faz com que Deus esteja totalmente separado acima de toda a sua criação é por isso que na linguagem e no judaísmo não há um conceito superlativo para enfatizar algo que é muito grande é muito grande então há esse elemento da repetição explico isso quando o Senhor Jesus ele queria falar que alguma coisa era muito importante porque ele falava em verdade em verdade vos digo é para dizer isso aqui é muito importante e aqui ele para dizer dessa grandeza de Deus vista na santidade de Deus ele vai dizer que esses seres diziam santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória o que é que isso faz isso confronta o profeta sabe por que irmãos porque a visão de Deus na sua santidade produz no pecador a consciência da sua indignidade e da sua impureza diante dos olhos de Deus eu vou repetir a visão da santidade da santidade de Deus ela produz a consciência no pecador mostrando para ele e atenuando a sua indignidade e a sua impureza aos olhos de Deus santidade de Deus está lá Pedro com a sua equipe pescando capítulo 5 de Lucas e eles bateram a noite toda eles são peritos e eles não pegaram nada o Senhor Jesus chega e manda afastar o barco e dá uma orientação e Pedro diz assim olha nós não apanhamos nada mas sob a tua palavra lançarei a rede e lança a rede e de repente eles começam a puxar as redes e as redes estão abarrotadas de peixes e quando Pedro viu aquilo o Pedro fez um pedido ao Senhor o pedido dele é está registrado em Lucas 5 versículo 8 ele fala assim Senhor retira-te de mim porque eu sou pecador retira-te de mim porque eu sou pecador Pedro fica sob o temor da presença que tanto é presença quanto o feito quanto a obra do Senhor Jesus agora irmãos nós estamos vendo em Isaías que o profeta está côncio da sua condição de pecador da sua indignidade que fica patente diante dos seus olhos a sua impureza ela fica escancarada ele percebe o quão podre é o seu coração diante de Deus por conta de que? da santidade de Deus ele viu a santidade de Deus a majestade de Deus e ele entra em pânico ele entra em pânico o pavor recai sobre a sua alma e de fato o profeta pensa uma coisa eu vou morrer eu vou morrer não tem escapatória ai de mim ai de mim eu vou morrer não tem jeito não tem jeito é o grito ele diz aqui na expressão há um grito ai de mim estou perdido e vejam irmãos que ele vai dizer eu sou um pecador e habito no meio de um povo pecador o que agrava a situação porque tem a ver com ele de modo individual mas tem a ver também com conhecimento com reconhecimento de que eu vivo no meio de um povo pecador eu sou pecador e vivo nas práticas de um povo que também é pecador não bastasse ser eu pecador eu estou convivendo com gente que pratica coisas que demonstram o quão arredias elas são diante de Deus e eu estou nesse mesmo fluxo nesse mesmo corredor de experiência porque o profeta se vê pecador mas se vê no meio de uma sociedade também pecadora eu fico espantado porque a Bíblia ela não apresenta uma visão romântica da natureza do pecador a Bíblia não apresenta nós é que queremos romantizar o ser humano mas a Bíblia Deus não Deus mostra quem de fato nós somos quem de fato nós somos o que que ele reconhece de impureza nele irmãos meus lábios meus lábios veja só o contraste que ele está estabelecendo o que os serafins estavam proferindo com os lábios o que que os serafins estão proferindo santo 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 Isaías não podia dizer meus lábios são impuros como que eu vou proferir alguma coisa na condição que eu estou para aquele que é santo que está num alto e sublime trono os meus lábios não estão em condição de adorar e de bem dizer o rei da glória porque o meu coração está cheio de podridão e os meus lábios então vão destilar o que está no meu coração sabe por quê? porque o problema que é visto na língua não é aqui nessa superficialidade é algo mais profundo o que você fala o jeito que você fala o jeito de destratar as pessoas sabe o que que é? tem a ver com a fonte não é porque você ah, fulana tem a língua solta não esse instrumentozinho difícil de ser domesticado ele só está recebendo o comando daqui de dentro entende? a sua precipitação na palavra é porque há algo mais impetuoso uma fonte aqui que não pode ser contida então os lábios só reverberam o que o seu coração é enquanto fonte contaminada poluída ele só materializa aquilo que você é em seu ser no porão do seu coração porque existe uma fonte geradora de impureza o que os seus lábios faz? fazem é reproduzir aquilo que está no seu coração muito cuidado quando você pensa assim ah, eu sou muito sincero eu digo mesmo eu digo na lata cuidado que talvez seja o seu coração em ebulição isso não é virtude não cuidado talvez isso não é virtude porque a virtude ela é canalizada por um padrão ela diz o seguinte que a verdade tem que ser dita em amor então muito cuidado muito cuidado quando você quer justificar que seus ímpetos que vem por meio dos seus lábios tem a ver com virtude não é virtude é o seu coração que precisa ser tratado quando você grita quando você xinga quando os seus lábios proferem coisas das quais você depois se envergonha muito cuidado é o seu coração porque é de dentro do coração que procedem os maus desígnios é o Senhor Jesus que diz que a boca fala do que o coração está cheio então o problema necessariamente não são os lábios é o coração é o coração é o coração eu amo ser cristão ser discípulo de Cristo e servir a Deus numa igreja de linha reformada sabe por quê? porque ela ela estabelece o equilíbrio o Neto deu uma aula domingo que está disponível já e as nossas aulas da classe de casais estão maravilhosas eu penso que você deveria ouvir todas elas e repartir com as pessoas com os casais mas voltando aqui o Neto disse que nós não fazemos essa dicotomia entre o sacro e o profano não existe isso pra nós a teologia reformada nos dá condição de transitar no mundo de usufruir da arte sem contaminar as vestes entendem? entretanto ela também te previne do que você faz de como você faz portanto quais são as canções que você tem entoado? quais são as canções que você tem entoado? quais são as músicas que você ouve na maior parte do dia? na maior parte do dia que tipo de música você anda ouvindo? isso pode ser um desejo do coração o que você anda falando são demonstrações daquilo que está no porão do seu coração irmãos ninguém que tenha compreendido a santidade de Deus vai viver do mesmo jeito não ah, não vai mesmo não vai mesmo se você continua do mesmo jeito de quando você professou a fé talvez você não seja ainda convertido talvez você não tenha passado pelo novo nascimento talvez você não tenha experimentado a bondade de Deus e por isso você está nesta mesma condição sabe quais são os efeitos da experiência da contemplação da santidade absoluta de Deus? são dois efeitos primeiro a visão do Deus Santo afeta a visão que nós temos de nós mesmos esse é o primeiro efeito então disse eu ai de mim estou perdido porque sou um homem de impuros lábios a primeira coisa que a compreensão a visão da santidade da grandeza de Deus faz não é fazer você olhar para o lado e olhar para os outros para o alheio a primeira coisa é uma visão introspectiva você olha para dentro de si e fala assim estou lascado desculpa a expressão irmãos estou perdido foi o ímpeto a segunda coisa segundo efeito é que a visão do Deus Santo afeta a visão que nós temos da coletividade ele diz assim e habito no meio de um povo de impuros lábios então tem a ver também com a condição da sociedade a visão social eu olho para dentro de mim e falo assim eu estou perdido está sujo meu coração os meus olhos desejosos para ver isso e aquilo outro tem a ver com a minha condição de pecador de alienado funciona assim eu e depois o outro e nunca o outro e depois eu eu primeiro tem gente que é mestre para olhar para o lado a ele ela não sei olha para dentro de si e veja como está o seu coração como está a sua vida irmãos irmãos precisamos de atenção aqui nessa manhã precisamos de uma atenção mais especial mais detida no que Deus está nos falando nessa manhã porque apenas quem consegue ver o Senhor conseguirá ver a si mesmo quando você consegue compreender Deus que ele é o Deus todo poderoso sabe o que você compreende que você é fraco quando você olha e fala assim ele é poderoso para fazer mais infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos quando você olha para essa verdade e olha para os feitos na história que tem a ver com o poder de Deus sabe o que você chega eu sou fraco eu não dou conta de liderar minha família não dou conta de fazer isso eu sou fraco a segunda coisa quando você depara-se com a grandeza de Deus em seus atributos você chega a compreensão eu sou fraco eu sou pequeno quando você vê a santidade de Deus tal como Isaías viu você chega a conclusão eu sou pecador eu sou pecador quanto mais conhecemos a Deus mais seremos levados a conhecermos a nós mesmo você já o conhece você já o viu você tem vindo ao culto você tem estado conosco e é bom tê-lo conosco mas Deus já se revelou a você Deus já se revelou a você é o caminho para terminar o caminho para terminar o que nós estamos vendo aqui que nessa construção é que há passos há um compasso de uma música que vai fazer com que esse volume de revelação de verdades vai fazer com que o profeta veja a sua culpa a sua culpa e daí primeira coisa o conhecimento de quem é Deus afeta o modo como nós adoramos afeta afeta o modo como nós adoramos adoração correta regada de reverência de temor de alegria conforme nós cantamos aqui nessa manhã fomos conduzidos sobre as verdades que tratam e que centralizam e que colocam o Senhor Jesus no centro essa adoração correta começa com a visão de quem Deus é do seu trono da sua santidade da sua grandeza então eu me rendo diante dele e presto culto a ele com alegria com dedicação da minha vida de um modo pleno e total a segunda coisa o conhecimento de Deus nos leva a conhecimento de nós mesmos da necessidade que nós temos de quão vulnerável nós somos de quão que nós precisamos do antigo do remédio que ele tem para nos dar para curar a nossa patologia o nosso pecado ser debelado definitivamente o conhecimento de Deus em terceiro lugar afeta os nossos relacionamentos irmãos conhecer a Deus também afeta como nós nos relacionamos uns com os outros essas coisas não se dissociam às vezes a gente pensa que o conhecimento de Deus é aquela verdade para ficar numa esfera do andar de cima verdades inacessíveis apenas para o intelecto não isso toca em tudo quanto nós somos levando-nos para relações mais bem firmadas mais harmoniosas mais saudáveis o conhecimento de Deus faz isso a compreensão da santidade de Deus afeta a nossa relação vertical e também a nossa relação horizontal quem conheceu a Deus quem viu a Deus em sua santidade começa mudar o seu comportamento relacional na família o marido é alterado porque isso enche o coração dele de temor a postura da mulher a postura dos filhos a postura dos pais a postura nossa como igreja muda altera os nossos relacionamentos são alterados são alterados e por fim a santidade de Deus confronta tanto um na sua individualidade quanto os outros na sua coletividade a santidade de Deus irmãos ela é superior à santidade dos serafins às vezes a gente corre o risco de ler um texto assim e ficar encantado com os anjos enquanto ele está dizendo não 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 somos nós é ele é ele é ele o senhor é o criador serafins são criaturas de Deus a santidade de Deus é como um raio x que projeta luz na escuridão e revela o pior de nós para que a gente possa encontrar o melhor de Deus na pessoa de Jesus Cristo portanto cale-se diante dele toda a terra e reconheça que ele é senhor que ele é o governador que ele é o rei exaltado e glorioso que está acima de toda a terra para a glória dele mesmo a semana que vem a semana que vem você não pode perder você precisa ler porque se você se sentiu exprimido nessa manhã talvez você vai olhar para o versículo 6 e o versículo 7 porque a gente vai ver a cura do profeta alguém que diz eu estou perdido eu sou miserável Deus vai dizendo você entendeu agora eu vou te dar o remédio que você precisa convido você a ficar em pé convido você a ficar em pé